O que que meu pai falou pra Mari? Ele falou pra Mari... Vem cá, Mari. Vem falar aqui. Temos aqui Mari. É que é um programa de família. Meu pai tava aqui... Tá com quantos anos, Mari? 20. 12. 20? Não comentem nada. Não, pode comentar. Tem 20. A Mari, eu conheço a Mari com 12 anos, né? Sei lá. Ah, você conheceu com 12, é. Com 12 anos, é. E agora tá com 20. Então agora pode já dar cantada. Com 12 não podia, não. O que foi que o pai dessa... Ele disse pra eu não acreditar em promessa, pra eu seguir pelo caminho do bem, e não acreditar em homem safado. Foi só conselho pontual. Jesus veio. Foi Jesus. Achei pertinente. Eu não vou confiar em homem safado, tu não vai confiar em homem nenhum. Não confie em homem. Acabou a frase. Acabou. Foi a melhor coisa que meu pai já falou. Se o seu pai tivesse conhecido a Cris há um tempo atrás, ele teria falado, não confie em comer de antes. Tinha me poupado uns móveis, né, menina? Ô, 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 Ed. Ed, você ficou sabendo da história na época que aconteceu? Fiquei. Não tive coragem, já conhecia a Cris, já era amigo daqui, mas não tive coragem de mandar mensagem pra Cris. Não, eu já me envolvia. Eu comprava a briga da Cris total. Não, o Ed ficou envolvido de uma maneira escrota, inclusive, nos shows do Rio. Muito. Como assim? Ah, conta, vai. Porque quando aconteceu isso, do nada, o Cláudio Torres Gonzaga, que, porra, é um gênio da comédia, me manda mensagem. Falei, quer entrar num grupo? Falei, caralho, um gênio da comédia me mandando mensagem? Claro que quero. Qualquer grupo que seja. Aí ele falou, o grupo sou eu, você... O fulano. O fulano e o Jacaré Banguela. O Jacaré Banguela tá indo. Aí eu disse, oxe, que massa, muito massa. Eu estava indo para o show, no caminho para o show, começa o grupo do WhatsApp. Galera, sabem o que aconteceu? Galera, aconteceu isso aqui. Galera, o maluco saiu, levou os móveis da Cris. Eu disse, meu Deus do céu. Inclusive, aí o Cláudio me manda mensagem, fulano não vai fazer show, porque está viajando. Aí você vai ficar umas semanas substituindo ele. Aí eu cheguei, aí eu fui conversar com o Cláudio e com o Jacaré, eles nem sabiam ainda. É. E eu, meu Deus do céu. Aí eles souberam depois. O Rafinha foi, chamou eles para conversar e tal. Enfim, foi uma loucura. Mas o que eu ia falar é que você falou um conceito para mim, que até hoje eu conto para todo mundo. Não sei se você vai lembrar da frase que você me falou. Do carro, né? Do ladrão de carro amarelo. Ed, quando você me falou aquilo, a minha mente... Sabe aquele meme que a pessoa faz? A minha mente fez assim. Tonks. É. Na hora. Porque a gente estava conversando e falando, cara, como é que o cara me faz? Será que ele achou que ninguém ia tomar partida? Será que ele achou que ninguém ia ficar sabendo? Será que ele achou que isso aqui e isso aqui? Aí o Ed virou e falou, é o ladrão de carro amarelo. Aí na hora eu demorei três segundos e falei, caralho! É um conceito maravilhoso! É um conceito maravilhoso. Porque é o cara que faz merda, mas ele se fode. Marca texto. É. É, todo mundo vai saber. O carro amarelo passando ali foi o muleque que roubou. Pronto, pra cima. É isso, acabou a carreira, né? Acabou. Acabou com uma carreira. Acabou total. Esse conceito é maravilhoso. Ladrão de carro amarelo, pra mim, foi... E hoje Cris Paiva deu a volta por cima. Tá vendo essa mesa aqui? Ô Milton Cunha. E não vai sair do lixo. Tá vendo essa TV aqui? Pra dar moral pra basculho. Tá vendo essa TV aqui? É dela. Isso aqui é... Tudo. Tem até uma música do avião de forró. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Dei a volta por cima. É, você deu a moral de cima total. É da Solange, não é? Da Solange. Ela tem uma loja de imóveis. Imagina. Mas você sabe que isso... E uma loja de imóveis de um... E o menino do grupo aí de comédia tem uma... Uma... Como é que é? Uma crefisa. Pra fazer empréstimo. Uma crefisa. Agora eu compro. Ele que tá falando aí. Meu Deus. É o hidromel. Tome mais hidromel. É o hidromel. Não estou falando por mim. É o hidromel. Mas você sabe que depois... Logo depois que aconteceu tudo isso... É... O pessoal vinha preocupado. Tipo assim... Aí Cris, tá namorando? E não sei o quê. E o suave falava assim... E o suave falava assim... Gente, calma. Eu não comprei nem um sofá novo ainda. Como é que eu começo a namorar alguém? A pessoa não tem o que me roubar. Eu nem cama. Como é que eu boto alguém na minha casa? Porque a pessoa não tem uma cômoda pra levar embora. A Cris Pairo é tipo o caminhão de prêmios do Faustão. Só que é o contrário. O maluco se envolve com ela e sai com... Sofá, geladeira, televisor. Rock. Ele tem um minuto pra colar os adesivos nos móveis. Que ele quer. No dia... No dia 31 de dezembro, você vai até a casa da Cris e leva tudo. Cara, essa lista sendo falada com a voz do Faustão torna tudo muito melhor. Muito melhor. É maravilhoso isso. Ai, meu Deus. A gente tá falando que a carreira do cara acabou. Você já pensou que a sua tava numa baixa tão baixa que você falou... Tô na merda. Vou roubar os móveis. Mentira. Sim. Inclusive, mandei mensagem pra Cris. E aí, Cris? E aí, sumida? A casa dele, ele não pagou nenhum móvel, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Eu abro meu WhatsApp e tem lá... E aí, Cris? Tem um criado mudo aí. Cris tava precisando de uma televisão. Não tem mão aí nenhuma.